No próximo capítulo da novela No Rancho Fundo. Blandina tenta se aproximar de Kinota, e lhe pergunta sobre seu noivado ao ver a aliança em seu dedo. Marcelo consegue se libertar da armadilha de Blandina. Kinota vê Marcelo, e o repreende. Blandina inventa ter sido enganada por Marcelo e Kinota defende a nova amiga. Floro Borromeu detém Marcelo. Blandina conhece Arthur e Tia Salete. Ariosto e Sabá Bodó, firmam uma aliança pelas terras dos Leonel. Zefa, Leonel e Kinota fazem as pazes. Sabá e Nivalda vão até a Gruta Azul, e são recebidos por Aldenor e Nastácio. Tchau, tchau.